O que vou comer no almoço para evitar meus problemas de doença autoimune? Eu vou comer pepino, pois ele resolve os meus problemas de artrose. Vou comer banana frita no óleo de coco, pois o óleo de coco possui muitos sais minerais e a banana possui potássio. Vou comer mandioca, não deveria, mas vou comer um almôndega, pois almôndega, carne não é bom, mas eu não resisto. Vou comer mandioca e um pedaço de batata doce e bastante, mas bastante pepino. Com cebola, alho para fazer a macrofagia celular e a cebola, lembrem-se, ela nos renova por dentro, como um cebola. E o alho vai exterminar com seus problemas de doença autoimune, pois ele faz a fagocitose, que tem a responsabilidade de exterminar as células danificadas e as células cancerígenas dentro do nosso corpo. Comam o alimento o mais saudável possível e, de preferência, sempre que puder, evitem carne. Eu como, mas como apenas um pedacinho. Vamos fazer assim e ter uma vida mais feliz? E ainda estou esquecendo de dizer, mas vou colocar um pouquinho de açafrão na minha comida, pois ele ajuda a gente a se desinflamar. Vamos almoçar? Vamos evitar doenças autoimune enquanto a gente se alimenta? Um ótimo dia, Deus abençoe a sua família, a minha família e vamos ter uma saúde melhor para cuidarmos das pessoas que a gente ama.